Ser lésbica hoje é resistência, é muito perigoso. Quando você tem uma postura que não é muito feminina, é muito mais difícil. Sempre era eu quem sofria agressão. Jamais a pessoa que estava comigo, no caso, ela era tipo a vítima da sapatão. Um cara viu a gente de mão dada, ele veio atrás da gente mesmo, gritando, e a rua estava vazia. A gente teve que correr, porque a gente estava de mão dada. Eu não tenho problema algum com o fato de ser quem eu sou. Mas o que eu tenho receio é isso. Não poder dar um beijo na sua namorada, no seu namorado, sei lá. É o mais triste, assim. Ser LGBT é ter orgulho. Eu beijo ela assim, essa é a minha mulher e você tem que respeitar. Quanto mais natural a gente lida com a nossa sexualidade, menos espaço tem preconceito. Não se cale. Se você está sofrendo algum tipo de agressão, é muito importante procurar ajuda e não se sentir sozinho porque você não está. É um mar de gente que está de braços abertos para te receber. É um mar de gente que está de braços abertos. É um mar de gente que está de braços abertos. É um mar de gente que está de braços abertos. Obrigado.